Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e o filme O Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça podem estar com os dias contados. É o que sugere um novo rumor sobre o filme do Flash. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, já não é novidade pra ninguém de que a Warner não está nada satisfeita com o seu universo compartilhado de super-heróis da DC no cinema. Esse universo que foi criado lá em 2013 com o filme O Homem de Aço, que trouxe uma nova versão do Superman, estrelada pelo Henry Cavill. Filme que teve uma sequência, Batman vs Superman, que foi duramente criticada pelos fãs e pela crítica especializada. Logo na sequência, nós tivemos também a junção dos personagens em Liga da Justiça, filme que foi completamente massacrado pela crítica e pelos fãs. E de acordo com um relatório divulgado agora pelo site Fandom Wire, a DC e a Warner estariam dispostas a zerar parte desse universo de personagens, através do filme do Flash, que deve abordar versões alternativas à Terra e viagens no tempo. Seria o argumento perfeito pra rebutar esse universo, algo semelhante ao que a DC fez nos quadrinhos com Crise nas Infinitas Terras. Eu particularmente gostei bastante do O Homem de Aço. Gostei do clima realista, gostei da atmosfera sombria e de todos os acertos que o Zack Snyder trouxe, influenciado pela trilogia do Batman do Christopher Nolan. Inclusive o Nolan, ele é produtor executivo, se não me engano, no filme O Homem de Aço. Mas depois nós tivemos Batman vs Superman, que foi um filme bastante criticado, e A Liga da Justiça, que foi um filme que acabou de vez com a reputação da Warner e da DC nos cinemas. Se esses rumores forem mesmo verdadeiros, é até compreensível que a Warner queira dar um reboot nesse universo. E de acordo com esses rumores, a Warner pretende manter no seu canon oficial o filme da Mulher Maravilha e o filme do Aquaman. O filme do Shazam provavelmente deve também fazer parte desse universo, até porque já está confirmado uma sequência, já está confirmado também o filme do Adão Negro. E fica a dúvida também se o filme do Flash também vai apagar o fracassado Esquadrão Suicida, aquele primeiro filme lá que foi massacrado publicamente. E ao mesmo tempo que começam a surgir esses rumores, voltam aquelas teorias de que o Superman seria também rebootado e o Michael B. Jordan seria a versão do Superman. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso, um Superman que foi inspirado pelo ex-presidente Barack Obama. Vale a pena vocês conferirem também esse vídeo, pessoal. Por enquanto não tem nada confirmado pela DC. É apenas um rumor lá do site Fandam Wire, e assim que tivermos maiores informações eu vou trazer aqui pra vocês. Eu gostaria de lembrar a todos também que nessa sexta já está confirmada a nossa segunda live aqui no canal. A primeira foi muito legal, a galera interagiu pra caramba, a gente pretende dar continuidade semanalmente às nossas lives. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho